Sozinho, vamos ver se esse merdaio tá falando, parece. Eu acho que vai puxar, se pá, que vai puxar primeiro aqui o canto que eu fiz. Ah não, um aqui não puxou, ah não puxou. Invade inimigo acima. Deletei o pai, eu entrei. Easy dude. Se ferrou. Não, fala sério, o pai joga e joga, olha isso. Olha isso. Na minha mira tava indo pro saco. Nossa, eu fiquei no limite, mano. Não, mas olha essa jogada, mané, o pai joga e joga.